Embora a gente fale aqui sobre um monte de problema que a sociedade tem hoje, cara, a sociedade hoje ela é projetada para te deixar doente. Desculpa pessoal, mas essa é a realidade. Em que aspectos? A sociedade hoje é projetada para te deixar doente. Tipo essa ideia de ter que arrumar um emprego... Arrumar um emprego... Mora em São Paulo, cara. Você tem que acordar 4 da manhã, o brasileiro trabalhador médio, tem que acordar 4 da manhã e chega 9 da noite em casa. Aí tem que dar banho no filho, vai dormir uma, aí acorda de novo. Cara, isso não tem como, nenhum organismo aguenta isso. Aí barulho, poluição sonora... A gente vive num ambiente muito bom aqui, cara. Floripa, por ser capital, é realmente fora do padrão a qualidade de vida aqui. Competitividade... A organização de uma maneira geral, acho que o Andrei comentou aqui, as estruturas de horário, de quando a gente é criança que tem que acordar 7 da manhã para ir para a escola, isso é um crime, cara. A criança tem que dormir mais, sabe? Alimentação cada vez mais, a gente está comendo comidas mais hipercalóricas. A gente está auxiliando algum burocrata para tomar alguma decisão, né? Deveria ter, né? Deveria ter comidas. Cada vez a gente come comida mais calórica. Comidas de verdade são cada vez mais caras. Por quê? Porque é isso, velho. É difícil você combater contra um hambúrguer feito com pata de galinha. Aí vai comer um hambúrguer de carne, pô. Vai comer grãos. Granola, meu. Olha o preço da granola. 30 pau. Um saco de granola bom. Eu digo isso porque eu sempre falo isso com orgulho. Na graduação eu não conseguia comer granola porque eu não tinha dinheiro. E hoje eu compro a melhor granola de todas. Então granola. Como é que uma pessoa que ganha um salário, uma bolsa de mestrado vai fazer isso? Então, embora a sociedade esteja indo para muito lado ruim, se a gente olhar a big picture, a foto de longe, a gente está melhorando em média. Um caçador coletor vivia até os 30. A expectativa de vida está aumentando. Cara, vivia até os 30 e com 20 anos caia tudo os dentes. Na época você cortava o pé, você morria. Ia tratar com o quê? Ia ter que cauterizar talvez no fogo, botar umas plantas ali, alguma coisa assim. E no máximo era isso. Torcer para não ter que computar o pé. Mulheres até pouco tempo atrás não votava. Você pegava a almoção industrial ali que trabalhava 12 horas por dia. É, só que hoje morre mais gente de obesidade do que de fome no mundo. Então a gente acho que passou um pouco a linha. Passou um pouco do ponto. A gente passou demais, entendeu? A gente exige uma produtividade muito maior do que talvez fosse necessário. A gente tem padrões disfuncionais, trabalhos de noite, galera que vira a noite trabalhando. Então a sociedade, as mídias sociais. Eu digo que a gente tem hoje comportamentos hiper dopaminérgicos. A gente acostumou o nosso cérebro com muita recompensa a todo momento. Celular, videogame. Tu joga, né? Tu falou. Jogo, jogo. Só final de semana, cara. O meu videogame não liga durante a semana. Não liga durante a semana. O que é, um Play 5? É um Play 4. Play 4. É. Tô jogando The Last of Us. Porra, adora. Dois agora. Tô no dois. O André tá jogando Red Dead Redemption. O dois, né? Fugito pra caralho. Muito massa, cara. Muito bom, senhor. Porra, muito bom. E redes sociais, cara. De uma maneira geral, comidas. Psicologicamente as redes sociais só têm aspectos negativos ou elas têm alguma função importante assim na tua visão. Eu acho que se você souber trabalhar com elas, é uma boa ferramenta pra sua vida. Mas assim, mas digamos, nesse cenário sociedade, tipo, tu acha que ela é 100% prejudicial ou tem alguma... Não, tem coisa boa. Tem coisa boa. Pô, você consegue muita informação boa ali, né, cara? Se você souber usar a rede social, a internet, de uma maneira geral, é uma puta ferramenta se você souber usar. Só que é o que eu falo, você tem que usar ela e não ser usado por ela. Assim como qualquer outra coisa, cara. O café. Você tem que usar o café, não ser usado pelo café. Tu já recebeu alguém lá com problema de rede social, viciado, assim, parada, já? Já. Pornografia, cara. Pega muita gente viciada em pornografia. Muita. E como que é o tratamento? É tipo, tira... O que a gente... O que que eu vejo muito na clínica, cara? Pessoas anedônicas. O que que é anedonismo? Anedonismo é a perda da capacidade de sentir prazer com alguma coisa. Então você não sente mais prazer com o tempo. Você perde o prazer naquilo. Porque ela se saturou? Saturou. Você desensibilizou a sua via de recompensa. Você se submeteu tanto àquele comportamento recompensador que hoje não faz mais sentido. Ele deixou de causar recompensa em você. É aquela pessoa que fuma um cigarro, daqui a um tempo precisa fumar três. É aquela pessoa que bebe uma dose de uísque, daqui a um tempo tem que tomar três. É aquela pessoa que assiste um pornô amador, daqui a um tempo tem que assistir, sei lá, um pornô com várias pessoas. Com um anão, com um travesti. É aquela pessoa que comia bem e agora, cara, come hambúrguer toda semana, pizza todo dia e já não é mais prazeroso pra ela. E o tratamento principal é a privação pra reestabelecer esses neurotransmissores. Jejum dopaminérgico, cara. Funciona essa porra. A galera fala na internet muito que, ah, não sei o que, funciona, tem base. Jejum dopaminérgico tem sentido, cara. Porque se você vai ver, o nosso sistema dopaminérgico, ele consegue se reestabelecer a sua homeostase se você parar de dar pancada nele toda hora. E ele não foi evolutivamente construído pra tomar paulado. Olha pra você ver, pra que serve o nosso sistema de motivação e a dopamina? Serve principalmente pra algumas coisas específicas que foram fundamentais durante a evolução. Então, comer, alimentos, beber água, se reproduzir e fugir de perigo. Cara, essas eram as grandes preocupações nossas 20 mil anos atrás, 25 mil anos atrás e durante 99,9% da nossa existência no planeta Terra como espécie. Esse era o grande, os grandes objetivos. A gente acordava pensando o que a gente ia comer e aonde a gente ia dormir pra não ter predador. O que a gente ia comer. E cuidar a prole. E quem a gente ia comer e cuidar a galera. E hoje em dia? Hoje em dia, cara, porra. Olha o quanto de comportamento hiper dopaminérgico tem aí. Então, eu acho que é o que tu falou, né? A gente acabou passando esse ponto e tá extrapolando e em algum momento, talvez, sei lá, a sociedade volte pro ponto ideal, sei lá. Cara, existe um movimento chamado minimalismo. Não sei se vocês estão ligados. Minimalismo é um movimento assim. Só no conceito balaio, assim. É, basicamente seria assim. Eu não sou adepto, mas basicamente é uma ideia de viver com menos, tá ligado? Tem o essencial. Viver com menos não é viver com pouco. É viver com o essencial. Então, em vez de ter três telefones, tenha um. Em vez de ter mil roupas, tenha, sei lá, se você realmente precisa. Em vez de ter uma mansão, ter uma casinha simples. Exato. E, cara, eu tenho muitos pacientes que têm bom poder monetário. Isso é um minimalismo. Um cara com quatro camisetas, três calças, um carro michuruca, podia comprar uma Ferrari. Isso aí causa uma melhora na performance. Melhora na performance e você não tem penduricalhos, né? Porque tem uma hora que você começa a ganhar dinheiro, que você começa a fazer uma merda. Que é o quê? Gastar mais dinheiro. Aí você fica correndo atrás do seu rabo. Você ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Aí, porra, qual que é o sentido? E você começa a se recompensar muito, cara. Quando eu comecei a ter dinheiro, eu não sou um cara com dinheiro, mas eu já tive pouco dinheiro. Meus pais sempre me ajudaram. Nunca tive uma condição de chegar assim, pô, hoje eu vou comprar a melhor granola do mercado pra comer. Eu não podia comprar o Whey, cara. Hoje eu tomo o Whey e sempre lembro. Falei, pô, eu não consigo comprar essa merda na graduação. Tinha que comprar aquele Whey com carboidrato. É, comprava lá uns Whey mó zoado de 60 pilo. E aí eu sempre lembro, assim, disso. Então, assim, eu tento seguir o que essa galera da alta performance faz. Eu tento aplicar o que eles fazem na minha vida. Eu tento aplicar na minha vida o que eles fazem na deles. Que é não gastar mais porque eu tô ganhando mais. Tentar não ter penduricalhos e querer... Ah, isso que eu ia falar. Querer me recompensar. Tipo assim, pô, hoje trabalhei, fechei o negócio e tal. Vou comer uma pizza. Hoje trabalhei, vou tomar uma dose de whisky. Hoje trabalhei, vou tomar uma cerveja. Isso é muito natural, né? Muito comum, cara. E aí você tá ferrando com o processo. Tchau. 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 O que é isso?